Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Notícia, Paulo Fonfão. Notícia? Vamos lá. Paulo Fonfão falou pouco hoje, hein? Vocês falaram que eu tava falando demais, eu fiquei... Cara, foi um cabreiro. Aprendeu uma lição do bom senso do programa passado. O bom do Paulo Fonfão é que, tipo assim... Esse papo todo aqui foi pra mim, tá? Toda essa resenha aqui. Entendi, cara. Era sobre você. Ah, sabe o que eu descobri depois, no final também, da história do vaso? Que minha sogra tinha ganhado o vaso de uma outra pessoa, ela também não gostava. Ela só passou pra frente, ó. Inclusive, no final de ano, Fonfão, aguarde aí seu presente aí. Vou ganhar um vaso. Um vasinho. Ó, vou te dar um vaso. Demais. Com plantas artificiais, porque natureza não entra na minha cara. Não, é planta natural, tem que botar água de vez em quando lá, por isso que derruba aquela merda. Dá só o vaso sem a planta, então. Tá, posso te dar só o vaso. Beleza. A minha avó faz isso, cara, acho bizarro. Dá o vaso sem a planta? Não, minha avó, ela tem uma... Repassa a presente. Não, ela tem um monte de cacareco na casa dela. Tipo, uns presentes bosta mesmo, que ela deve ter comprado de baseada. E aí, quando precisa, ela dá. E aí, eu nunca vou... Preparada. E eu acho engraçado, porque tipo, o velho, ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais pão duro, né? E aí, porra, minha avó, cara, juro, aniversário de 30 anos da minha namorada, porra, primeiro aniversário que ia passar com ela, eu resolvi comprar um presente, né? E aí, era pandemia, tal, eu tinha comprado pela internet, não sei o quê. E aí, a minha avó falou, não, não, não precisa comprar, não, que tem presente aqui em casa, você dá o presente. Aí, eu falei, beleza, né? Tipo, tipo assim, vou ver o que que é, né? Tipo, eu já não queria, né? Mas você ficou com a tua avó. É, você não vai tratar ela mal. Não, avó, vindo de você só pode ser uma merda. É, exato. Ela falou, vem aqui. Ela me levou num closet profundo lá, tirou uma caixa. Cara, eu juro por Deus. Assim, pensa, é o primeiro aniversário da sua namorada. 30 anos de idade, que é uma idade simbólica. E você vai, aí ela abre uma caixa que tinha chaveiro. Tipo assim, chaveiro, mano, juro, de gramado, tá ligado? Porta-retrato. Porta-retrato, não sei o que, lá, 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 só, mano, coisa... Como é que você dá um chaveiro de 30 anos da sua namorada? Cara, assim, é surreal ela não pensar que é um absurdo o que ela tá falando. Aí, pra não ficar chato, pra não ficar chato, eu peguei a melhor coisa que tinha lá. Que era um porta-retrato. Então, tipo assim, sei lá, bota uma foto nossa lá, sei lá, pensa em alguma coisa assim e... Seria muito engraçado botar uma foto só sua. É, é. Toma. Cara, e beleza, beleza. Beleza, tá ligado? Peguei o porta-retrato. Aí, fui pro escritório, ela falou, onde você vai? Falei, ah, vou no escritório comprar o presente. Ela, mas por quê? Eu acabei de te dar o presente. Puta, não entendeu nada, assim, tipo, tá ligado? Ai, caralho. Comprar, vou. Complicado. Você vai comprar o presente, me devolve esse aqui, eu posso dar em outro. Já que você não gostou. Surreal, assim. Cara, você acha razoável dar um porta-retrato, tipo, de 30 anos pra minha namorada? Você não é um porta-retrato que eu fiz, tá ligado? É um porta-retrato mais qualquer coisa. E aí, é muito bom, porque eu fui morar sozinho e o único porta-retrato que tinha na minha casa era esse. Olha aí. E eu nunca botei uma foto. Então, era a foto de dois modelos da porta-retrato. Você deixou aleatoriamente. Tá ligado? Porque você também nunca deu pra usar namorado. É, óbvio. Olha aí. Mas você podia ter dado e contado a história. Seria bonitinho, seria. Maravilhoso. Tá bom. Ah, mas os avós, né? Os avós. A sua avó, assim, é uma coisa que daqui a pouco ela aprende. Né? Sim. Tem tempo pra aprender. Quando eu passar o PowerPoint de Deus pra minha avó, ela vai realmente falar. Vai rever. Você falou de presentes? Hum. Lembrei que acho que isso é um bom jeito de justificar quando eu falo por que eu nunca estive muito tempo com ninguém. Sempre fui muito fraco pra lembrar. Eu não dou presente pra ninguém. Eu não lembro mesmo. Nem lembro quando era aniversário. Eu acho que presente tinha que acabar. É, é. Socialmente chato. Chato. Não, não. Eu não tô falando, ah, me dê em presente e eu não compro mais pra ninguém. Não, ninguém se dá mais presente, tá ligado? As pessoas. Se você fizer alguma coisa, sua presença, onde eu te chamei, o fato de eu ter te chamado já é meu presente. Porque eu quero você neste dia. Pô, já é maneiro, tá ligado? Não precisa me dar porra. Cara, eu acho que tem casos e casos. Até porque vai ser uma merda, provavelmente. Se você desse presente pra todo mundo que faz aniversário da tua família, mano, eu teria que comprar presente a cada duas semanas, velho. É tipo um negócio impossível. Eu acho que tem que ser um negócio, assim, que de repente você pode ajudar a pessoa. Uma coisa que a pessoa precisa, mas ainda não comprou. Dinheiro. É, não. Vem dinheiro. É que no seu caso que vai gastar em drogas, né? Que vai gastar em bebida, eu até entendo que você quer o dinheiro, né? Porque não dá nem pra armazenar. Mas, assim, hoje em dia, as pessoas, elas meio que têm tudo que elas precisam. Elas têm acesso às coisas que elas precisam. A não ser que, por exemplo, sei lá, eu sou um cara muito ruim em cuidar de mim, né? Puta, eu esqueço. Eu, puta, não vou atrás. Por exemplo, blusa. Eu fico sempre com a minha blusa. Eu uso até estragar a blusa. E aí minha mina, ela tem essa visão. De ela falar assim, ó. Muitas vezes a gente esquece, né? As datas comemorativas. Mas aí, do nada, ela fala. Você tá precisando de uma jaqueta. Ela vai lá e compra uma jaqueta pra mim, porque ela vê que eu tô precisando. Eu acho que faz sentido. Entendeu? Agora, no geral, puta, chegar numa data comemorativa, ela fala, mas o que eu posso dar pra essa pessoa? Essa pessoa tem tudo, velho. A maioria das pessoas que a gente conviveu, elas têm tudo que elas precisam. Não tem nada que vai faltar na casa dela, entendeu? Então, fica esse lugar aí. Não, eu só não quero comprar mesmo. Exato. É um trampo chato, tipo... Eu acho que eu sou fã costume. Minha família criou meio que presente fora de época. Nossa, você falou um tupi aí que eu não entendi nada. Travei, travei. Perdão. Minha família tinha esse costume de dar os presentes fora de época. Então, pra mim, é mais natural fazer isso que você falou, sabe? Tipo, eu vi que você tá precisando de alguma coisa. Ou vi que você, sei lá, me toquei que você não tem. Eu vou lá e compro você. Não precisa ser seu aniversário em qualquer momento. O dia do aniversário é o chato. Você tem que se programar. Você não quer sair pra fazer essa compra. Nem comprar na internet, porque... E a pessoa não vai gostar. Ela vai querer trocar. De novo, tem dinheiro. O que eu ia falar. São as duas vezes que eu me toquei que há um problema pras pessoas nisso e não lidam bem. A primeira, acho que era a minha segunda namoradinha, vai, digamos assim. Você namorou? Eu nunca pedi em namoro, mas eu fiquei mais tempo com algumas pessoas e eu consigo considerar que talvez fosse um relacionamento mais sério na cabeça delas e, por respeito meu, mantive desse jeito. Ela ainda sua amiga? Foi? Não. Nunca mais tive contato. A última mensagem dela foi um pouco agressiva. Eu terminei por mensagem também, então eu entendo por que ela ficou um pouco agressiva. A última mensagem dela foi enviada pelo seu epone. Tá escrevido lá. Vai lá. Como eu disse, eu nunca dei essas coisas e aí, tipo, era Páscoa. Na verdade, a última mensagem dele foi essa. Era Páscoa. Era 300 metros e a pessoa ainda tá no seu campo de visão. Você pode ficar olhando, né? A pessoa saindo de casa, olha lá na esquerda da rua, tô lá, 300 metros. Tô 300 metros. Não anda pra cá, que aí é crime. Tá certo. E aí eu ia sair, foi todo mundo se encontrar lá perto de onde a minha família tinha mercadinho. E os meus amigos lá, eles foram pra hamburguerida, esse é meu amigo, acho que é pizzaria na época. E ia ficar lá, tomando papo, tomando uma. E aí alguém falou pra ele, sua menina, tá vindo pra cá também. Eu falei, tá. Pô, e você vai dar ovo pra ela, alguma coisa? Eu falei, não. Ô, porra, velho. Putz, cê é foda. Como sendo um ovo? Tipo, é Páscoa, tão passando meio que tá na data. Eu vou dar dois, porra! Vou dar dois, vamos pra ela. Não fiz. Eu sou esquecido, eu não sou um babaca. Você vê que o Paulo Pão Pão tem um negócio com ovo de Páscoa, né? Não é o primeiro episódio. É um problema. É verdade. Tem episódios. E aí, por sorte, minha família, como eu disse, tinha mercadinho. Então, os ovos estavam lá. Ovo que não faltava, né? Ovo que não faltava. Não é mais seu tio, tudo bem. Eu falei, preciso dar um de Páscoa pra minha namorada, né? Não sei o quê. Ela falou, qual que você quer que é um diamante negro? Quer alguma coisa? Ferro rochê? Aí eu olhei, olhei, eu falei, me dá o Kinder Ovo. Porque eu gosto de Kinder Ovo, eu ia comer ovo com ela. E elezinho, né? Então, minha mente já tava, tipo, e aí elezinho... Pra quem sabe da história, né? Eu vou dar o ovo, ela vai abrir o ovo, eu vou poder comer. Ela falou, ah, legal, quer embrulhar, embrulhar alguma coisa. Eu falei, mas peguei numa sacola de mercado. Embrulhar ovo já não é embrulhado. Não faz sentido. Duas embalagens. Mas, sei lá, pra aparecer um presente, não sei qual que era a ideia. Aí eu só ia pra ir lá numa sacola de mercado. Eu falei, toma aí. Toda a minha... Todo constrangido por estar dando um presente, né? É, pra mim era muito estranho. Tipo, caralho. Precisa trabalhar essa em terapia, hein, meu? Eu tenho, eu tenho essa dificuldade. Pra ser justo, toda essa minha falta de empatia com os presentes resultou de que em nenhum momento ela abriu o ovo lá no rolê. Porque eu não comia o porcaria do ovo que eu escolhi. Então, vai pro inferno também. Fiz todo um... O cara queria fazer amor com o ovo, meu. Eu queria muito mais o ovo do que dar o ovo pra ela. E minha família nunca me dava o ovo do Kinder Ovo. Então, a minha intenção era comer ele. Precisa corrigir isso daí, viu? Porque eu conheço um casal, que não vou dizer quem é. Eu não vou dizer quem é, não. Que o cara, mais velho já, o casal, queria fazer... Queria dar um presente. Fazia muito tempo que ele não dava um presente pra esposa dele. E aí, a esposa tem uma tia que vende joias, assim, e tal. E ele viu que a esposa tava olhando as joias e entendeu qual era a joia que a esposa queria. Só que a esposa esqueceu de comprar, vacilou e não comprou. E aí, ele foi lá numa atitude que não é típica dele. Porque ele é um cara muito bruto, assim. Um cara muito tímido e muito bruto, assim. Comprou o negócio e guardou escondido pra poder dar de presente. Ó, o negócio que você queria, que eu sabia, só que você esqueceu e tal. E aí, ele chegou e o jeito de entregar o presente foi pior que o do Fomfom, com uma sacola de mercado. Ele pegou o negócio da joia, aquela... O potinho da joia. Jogou na cama, assim, ó. Tó. Feliz aniversário. A pessoa ficou, tipo assim... Cara, que doido isso. Isso é mais comum do que parece. Tipo assim, mano... Você convive com essa pessoa há muitos anos. Vocês têm intimidade pra, tipo... Mesmo que você se sinta constrangido e falar... Mano, comprei um presente pra você, assim. Eu sou... Tenho vários problemas com meu pai, porque meu pai me tratou mal. O cara abre o jogo mesmo, é. Não, não sou eu nesse caso. Sim. Porque eu... Não, não, não... Realmente eu falo isso porque eu entendo de onde vem. Eu tô aqui, tipo... O cara abre o jogo e, tipo... Meu, eu tô te dando um presente, mas eu tenho um problema com meus pais. Não sei o quê. É. Não é só um presente. Chorar, mingar. Só dá o presente, porra. Então, mas aí é o cara evoluído. Mas, tipo assim, mano... Se você se sente muito constrangido em dar um presente e precisa... É... Ser tão esquisito ao dar o presente, explica já. Fala a verdade. Ó, puta, é muito foda. Tive uma criação machista pra caralho. Eu não sei expressar o amor que eu sinto por você. Mas esse aqui foi o jeito. Imagina. Cala a boca, eu tô falando. E use o que eu mandar. Tem duas histórias que vocês me lembraram. Uma que eu tinha um amigo, a gente tinha 18 anos. Ele ficou com uma menina na festa de formatura. E... Inclusive, eu também fiquei, mas enfim... Na mesma festa? Não. Mas era uma viagem, na verdade. Viagem de formatura. E... Aí eles ficaram e aí meio que... Puta, claramente a mina tava numa pegada que queria namorar. Sabe como é que é? E aí, cara... Logo depois ali, eles ficaram um tempo juntos e tal. Isso devia ser em janeiro. Então ali, pra abril, eles ainda estavam juntos. E meu amigo, assim... É muito doido quando você é jovem. Você não sabe terminar, né? Você não quer chatear a pessoa. Você não sabe se vai ter outra pessoa que vai gostar de você. E aí, ele foi terminar com ela no shopping. E aí, pô, a gente tinha carro e tal. E se encontraram lá. No shopping. E aí, ele tava tão angustiado. Fazia tanto tempo que ele queria terminar. Que ele falou, mano, foda-se. Eu vou chegar lá e já vou terminar. Porque não faz sentido esperar o rolê pra terminar. E tipo, eles não tinham brigado. Não tinha acontecido nada. Aí ele colocou ela pra sentar na praça de alimentação. Do shopping. E começou o discurso, né? Não, porque... Cara, eu não tô afim de namorar. É muito cedo. Blá, blá, blá. Não sei o que. Lá sai lá o que ele inventou. Deixa eu fazer em 12 minutos de discurso. A menina começou a chorar. Aquela cena maravilhosa. Só que a menina foi muito legal. Que é muito pior quando a menina é legal, né? Porque você não tem raiva e aí se sente pior ainda. A menina falou, ah, não, tudo bem. Pô, eu gosto muito de você. Não sei o que, não sei o que lá. E já que isso tá terminando, porra... Eu trouxe um ovo de páscoa que você falou que gosta. Não sei o que, lá, lá, lá. E eu não quero ficar com isso. Então, só de presente. E o cara, tipo... Puta, que pariu. Que que você fala, tá ligado? Pra pessoa. Isso foi uma história. E a outra, de minha avó Muquirana. O meu tio era moleque. Tipo, tinha uns 5, 6 anos, assim. E ele gostava de uma menina na sala dele. E aí ele pediu pra minha avó pra comprar um... Flores. Porque ele queria dar pra menina na escola. E minha avó Muquirana... Pô, flor é um bagulho caro. Minha avó foi na loja de flores e comprou uma flor de plástico. E o meu tio, mano... Sei lá, né? Não se tocou. Achei que normal e tal. Quando ele deu pra menininha, a menina falou... Essa flor é de plástico. Não, mas que menina... Mal agradecida também, velho. E ele falou assim como uma flor pra você. É para sempre. Artificial é para sempre. O meu tio... O meu tio falou que isso foi um dos horários traumas que a cara de rejeição que ele recebeu ficou marcado nele até hoje, tá ligado? Que é a primeira, né? É, não. É complicado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí